Vamos falar de uma mulher que, segundo a Bíblia, foi uma pessoa terrível ao ponto de chegar a promover a morte de diversos profetas do Senhor. Suas maldades sem tamanha durou até o dia que Deus encheu de coragem um profeta de nome Elias e este profetizou a sua morte. A profecia se cumpriu perfeitamente e essa mulher teve um fim muito triste. Ela acabou sendo atirada pela janela de seu palácio, foi atropelada pelos cavalos de Jeú e, por fim, comida por cachorros na rua. O que essa mulher fez contra o povo de Deus no passado foi tão terrível que seu nome virou sinônimo de maldade, Jezabel. Quem já ouviu ou falou a expressão Espírito de Jezabel? Nesse vídeo, nos falaremos sobre a pior característica do Espírito de Jezabel. E vamos, através disso, saber se esse mal está ou não na igreja atuais. Apesar de ter várias características esse Espírito de Jezabel, a mais forte chama-se depravação. Então vamos descobrir se esse Espírito anda rondando as igrejas ou as pessoas que lideram a igreja. Caso isso se confirme, é hora de mudar. Afinal, não é bom ter o fim terrível que Jezabel teve. Sabemos que toda prática errada que se introduz na igreja com o objetivo de ganhar almas para Jesus e sendo contrária à Bíblia, apenas pode atrapalhar o avanço do Evangelho e trazer escândalos. E isso é atribuído ao Espírito de Jezabel. Essa expressão ficou muito comum entre o povo evangélico devido ao mal que controlava essa mulher e que de fato não morreu junto com ela. Ainda hoje, o Espírito de Jezabel está vivo e tem levado muitos cristãos às mais diversas práticas pecaminosas que Deus abomina. O que vamos ver é algo, digamos, bizarro, que jamais imaginávamos que aconteceria em um ambiente religioso. Mas aconteceu na igreja Seaside United Methodist Church, lá nos Estados Unidos. Sim, o altar da igreja virou um palco para a apresentação da dança de balé. Ainda hoje, o altar da igreja virou um palco para a apresentação da igreja. Essa jovem que aparece no vídeo se chama Estela. E sim, ela é uma bailarina. Para muitos, a cena da jovem dançando balé no altar deu um tapa na cara da religiosidade e levou de maneira inovadora a dança de balé para o ambiente da igreja, mostrando que vale tudo para ganhar os jovens para Jesus. Ainda hoje, o altar da igreja virou um palco para a apresentação da igreja. O altar da igreja virou um palco para a apresentação da igreja. Se para você pode ser impossível ter um negócio através da internet, você que fica aí orando para ser próspero, eu tenho uma solução e que vai resolver esse seu problema de falta de dinheiro. Isso mesmo. Essa é a oportunidade para você fazer uma renda extra trabalhando em casa, usando apenas o seu celular ou o seu computador. Vou deixar o contato do Douglas fixado no primeiro comentário. E você, ao entrar em contato com o Douglas, vai ganhar um mini curso gratuito que vai te mostrar todo o passo a passo de como tudo isso é possível, ok? Pois trata-se de trabalho sério e honesto. Se você quer trabalhar sem sair de casa e montar seu próprio negócio através da internet, essa é uma grande oportunidade. Aqui estão resultados de alunos que, após assistir o mini curso, se dedicou e hoje vivem só da internet. Aproveite hoje essa oportunidade, porque o próximo pode ser você. Então dê uma olhadinha aí no comentário fixado, clica e fale com o Douglas. Há uns anos atrás, era vergonhoso para a mulher se vestir como uma garota de programa. Hoje é normal. E o incentivo por trás disso é a ideia de que tudo o que é bonito é para ser mostrado. E pegando carona nisso, as danças sensuais estão tomando conta dos altares das igrejas. É extremamente absurdo ver a quantidade de mulheres que, de fato, dizem temer a Deus e realizam essas danças, digamos, bem imorais. Elas deviam fazer uma pergunta para si, pelos menos uma vez, diante disso que fazem. Qual o propósito de dançar assim, com essas roupas coladas ao corpo, vai agradar a Deus? Fazer essas contorções ousadas, vai edificar em que aqueles que assistem? E por que usar, se de fendas transparentes e decotes instigantes numa dança litúrgica sagrada? E agora, aos homens que também estão ganhando espaço nas igrejas com seus trajes inadequados. Aos homens que se dizem tementes a Deus, deveriam se perguntar que mensagem estou enviando ao pregar assim, com camiseta e calça colada no corpo? E que propósito está, por trás de uma igreja, promover um culto de exibicionismo como o que essa já fez? Que o mundo está se tornando cada vez mais imoral, isso não é nenhuma novidade para ninguém. Mas o problema é ver esse mal entrando nas igrejas e, infelizmente sim, vemos o espírito de Jezabel no domínio de altares de igrejas, mostrando que está mais vivo do que nunca. Não faz sentido andar conforme o mundo anda. Quando você começa a andar com aquelas pessoas que concordam com as personalidades do mundo, você começa a ficar também. Há muito tempos atrás, mulheres que se dizem de Deus ganharam repercussão na internet não por ser uma pregadora, e sim pelas atitudes bem estranhas que tiveram. Quem se lembra da pastora do gemidão? A famosa Leandra Nascimento. Abra a boca, vai! 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 E a pastora Verônica Souza, que ficou conhecida como A Varoa que Deu Lugar. Você que vai me assistir de Rio Novo nesse momento, hoje à noite, a pastora Verônica vai dar lugar. Você é nosso candidato. Se você perder, nunca mais tu vai ver de novo a glória de Deus. Nunca mais tu vai ver de novo a glória de Deus. Também teve a pastora do Decotão, a Ana Akiva, que chocou a internet. Meu Deus! Até Amar a Maravilha, cantora evangélica, apareceu em um vídeo pra lá de sedutor. A postagem deu o que falar mesmo pelo seu modo que estava vestida. Muitos estranharam a postura da religiosa mostrando sua sensualidade desta forma, ainda mais por ser muito querida no meio evangélico. E não podíamos deixar de falar dela. Renalida Carvalho, que é o fenômeno do momento, e recebe uma enxurrada de críticas a cada postagem sua. Para muitas pastoras por aí, usar silicone volumosos nos seios é sinal de qualidade. Quanto às maquiagens pesadas, realça a beleza feminina. Já as roupas desenhando o corpo e bumbum traz um sinal de perfeição. E sim, trata-se de um comportamento normal, não importa se seja num púlpito de uma igreja. Que mensagem elas tentam passar eu não sei. Mas que ao fazerem isso, além de estarem se comportando como um produto, está induzindo outros ao pecado. E a pergunta é, será que você carrega essa culpa consigo? Está cada vez mais ficando sério essas atitudes de algumas supostas religiosas. De fato, é o mundanismo mesmo tomando conta dos altares das igrejas. E podemos dizer que o Espírito de Jezabel já achou lugar em corações que não tem por objetivo servir e honrar a Deus. Então já ficou claro que o Espírito de Jezabel é apenas uma expressão inspirada pela maneira que essa mulher da Bíblia atuava quando estava aqui nessa terra. Não, o Espírito de Jezabel não é o nome de um demônio. E ao que usamos Jezabel para referirmos a um ser maligno, estamos cometendo heresia. Pois a Bíblia nunca referiu essa mulher como um demônio da sensualidade. O que mostramos aqui não se trata de exagero. Precisamos ter muito cuidado com algumas pessoas que só sabem falar mal do próximo, sem ser uma crítica construtiva. Pois isso daí é Satanás atuando através de um espírito de inveja, ódio ou coisas do tipo. Precisamos repreendê-los com sabedoria ou aconselharmos a mudar esse comportamento. Ou uma forma também aconselhável é afastarmos e clamar ao Senhor Deus por misericórdia por esta vida. Infelizmente, esse comportamento da pessoa é um forte sinal do que podemos dizer que a mesma está possuída pelo Espírito de Jezabel. Há uma enorme diferença entre uma crítica, falar mal e perseguição. Devemos entender que todos nos estamos sujeitos a enfrentarmos, seja críticas, ser falado coisas negativo da gente e perseguição. Mas algumas dessas coisas vindo de dentro da igreja ou do nosso círculo familiar é algo absurdo. Já se tratando de fora da igreja ou das pessoas que nos cercam é algo muito normal. Todos estamos sujeitos a ser falados, sejam coisas boas ou ruins. Mas uma das piores coisas é ser perseguido por irmãos da mesma congregação. E tudo que acontece não passa de uma estratégia do inimigo para enfraquecermos e fazer a gente perder o foco. Nos nossos dias, existem comunidades onde tudo já está tão estabilizado que quando um homem ou mulher de Deus propõe mudanças, passa a ser perseguido. Jezabel perseguiu os profetas do Senhor ao ponto de que muitos tiveram que ser escondidos por um tempo. Sem contar aqueles profetas que foram mortos por essa mulher má da Bíblia. O profeta Elias foi ameaçado por ela ao ponto dele chegar a sentir medo dessa mulher. E um dos motivos de tanta perseguição por parte dessa mulher era por ela e seu marido Acabe não querer ouvir as verdades que os profetas de Deus falavam. Na Bíblia, em Gálatas 5, verso 13, está escrito Um dos fortes indícios de que a pessoa está sendo dominada por um espírito de Jezabel se vê ao que está querem mandar em tudo na congregação, carregada de soberba como se fosse a dona de uma empresa. Aqueles que manipulam pessoas fazendo coisas terríveis, sendo capaz de tudo para conseguir o que deseja, ao ponto de cometer práticas absurdas como a mentira e vingança, essa também é característica de possuir o espírito de Jezabel. A Bíblia, em Gálatas 5, verso 13, está escrito